e aí galera beleza mais um dia hoje um pouquinho atrasado né o vídeo mas hoje eu vou falar como eu comentei nas primeiras aulas lá eu vou falar rapidamente sobre representação de gráficos e em como instituir de dados ou para o computador ou para o algoritmo mesmo de forma mais teórica uma coisa que é importante a gente tem em mente é que um algoritmo provado correto ou em ideia existe duas abordagens né existe a abordagem computacional e a abordagem matemática ou algoritmo a abordagem computacional às vezes está preocupada com velocidade com tempo como é que se diz com o limite de memória essas coisas já a parte algorítmica e mais matemática muitas vezes você tem um algoritmo correto você não precisa ser garantido que seu gráfico é finito você quer só obter informação do seu gráfico muitas vezes algumas provas de resultados teóricos pessoal diz a pega esse algoritmo aplique e você sabe que vai retornar isso para você e a partir dele você continua a prova matemática né então isso é bastante comum então aí é interessante que a gente tenha essa noção de como essas duas coisas conversam mas hoje eu vou dar uma abordagem bem rápida da dois exemplos bem simples e no final do alguns algum material alguns links para poder vocês poderem olhar mais referências estudar por fora tá então vamos lá né então começando hoje como eu já disse a gente vai falar a representação computacional e alguns algoritmos tá então a representação computacional a gente tem a gente usa como uma estrutura de dados certo então a estrutura de dados muitas vezes a gente vai usar outras estruturas de dados como auxiliares como tem aqui você pode ver essas três aqui né são hoje hoje a gente vai ver duas que uma que utiliza fila uma utiliza pilha a gente não vai entrar nesse detalhe de implementação de porque porque não foco tá e para quem não e quem já viu também os cursos de estrutura de dados também tem uma área binária a gente pode ser representado dessa forma se você como a gente já viu a árvore em aqui no nosso curso a gente sabe que a área binária é uma árvore nesse caso a árvore bem particular né então a pergunta básica é beleza da dessa estrutura de dados como é que eu generalizo né e aí você pode brincar com grafos a ideia é que a ideia é que a gente possa representar essas coisas utilizando duas abordagens a primeira abordagem é então vai ser o que a gente chama de lista de adjacência porque que uma lista de adjacência o que é que uma lista né já lembrando então a gente tem aquele lance dos objetos encadeados dos elementos encadeados e basicamente você vai ter várias listas representando a adjacência tá então como é que isso se dá e a e depois e também uma matriz de adjacência é que eu vou definir as duas tá mas então a lista de adjacência você vai ter um vetor observa que v aqui a gente tem um grafo né a gente observa que esse v aqui é a cardinalidade do grafo da de cuidar de vértices do grafo então você vai ter aqui um vetor como seu objeto v1, v2, v2, v3 até seu vn tá e esse vetor vai ser um vetor de lista tá então esse vetor de lista ele vai guardar a sua forma onde ele tem ligação tá então como a gente sabe sobre lista mas uma coisa que é importante a gente vai abordar depois é que a como está implementado a gente vai a gente não vai muito entrar nesses detalhes tá mas algumas coisas importantes né então se a gente tem um xy onde x pertence a v e y então eu vou ter que criar por exemplo aqui se aqui fosse x eu tivesse a resta xy que é x e aqui é y então aqui você teria para y e aqui você teria para x tá para dizer que o x liga com y e aqui o x liga com x tá o outro caso a matriz adjacência que nada mais é do que uma matriz onde você vai ter a abordagem aqui é a seguinte você vai ter você vai numerar seus seus vértices e basicamente você vai colocar 0 ou 1 se ele tem se ele tá ou não se ele tem ou não essa resta 1 nesse caso aqui como eu estou trabalhando com grafos não vai ter mas 1 2 então você significa então observa que se a gente coloca 1 aqui e 1 aqui isso significa o que pra gente significa que a gente tem um vértice 1 2 e aqui a gente tem a resta entre eles dois né de 2 para 1 e de 1 para 2 também tá isso ele não tem pra esse detalhe mas só para curiosidade existe uma grande área de estudo de teoria dos grafos que ele estuda só essas matrizes de uma forma com ferramenta de áudio linear isso é bem legal mas não tem nada a ver com isso aqui tá bom mas é só para ficar com curiosidade aí com os outros vetores outros valores da composição espectrais e etc etc a gente não vai entrar nesse detalhe não tá e beleza mas outra coisa que você pode pensar é em vez de um eu posso colocar outras informações aqui dentro não sei lá sei lá você pode mudar o peso da dessa resta como a gente falou e assim e por aí vai bom é ótimo então uma representação simples aqui só para vocês entenderem a gente tem esse grafo aqui a gente tem esse grafo aqui 1 2 3 4 5 com essa configuração no nosso desenho deveria ter até colocado a configuração aqui do de conjunto né seria até legal um 2 3 3 4 4 5 5 1 e 10 como não tem ordens elétricas então vai fazer mas observa que eu coloquei os vértices aqui e cada vértice desse por exemplo essa desta aqui vai representar que 1 liga para 2 e 2 liga para 1 aqui é a mesma coisa na matriz então essa questão 2 significa 1 liga para 2 e 2 liga para 1 tá bom? eu acho que quem é de cursos como matemática e que não existe tudo de dados não vai entender muito bem o que é uma lista encadeada ou algum do tipo, mas não precisa também o importante é que você só tem que organizar esses vértices aqui, outra representação a mesma representação, mas agora com o gráfico direcionado então, aqui você observa que, por exemplo, quando você pega esse par aqui 1, 2 você não tem mais agora 2 para 1 então, é óbvio porque a seta está dizendo que é de 1 para 2 então, você teria só esse caso aqui e esse caso aqui você teria só esse caso aqui tá? observe que essa matriz aqui quando a gente está trabalhando com gráficos não direcionados ela é simétrica, né? beleza aí, algumas observações quanto de espaço eu uso para armazenar todas essas coisas então, na matriz de adjacência a gente usa teta de v ao quadrado onde vem a quantidade de vértices então, certamente você vai ter que organizar uma matriz dessa e e a lista de adjacência é v mais e você pode argumentar que cada adesta vai ser inserida como a gente viu aqui duas vezes, né? dois elementos opa dois elementos mas não importa muito porque a gente está falando de teta né? então tudo bem então a pergunta é quando é que a gente usa uma lista uma lista de adjacência ou uma matriz de adjacência isso depende muito da sua aplicação tá? em certos momentos você sabe que o seu grafo é pequeno então você vai ter que você pode armazenar tudo com esse espaço e aí você ganha um pouco no tempo de execução para acessar os elementos de uma matriz muito mais rápido do que você ter que caminhar numa lista encadeada tá? mas fica essa dívida e óbvio também que se você tem um cara espaço você tem um grafo muito grande você não sabe os caras com memória então as vezes você quer economizar espaço e aí se o seu grafo não é tão grande não tem tanta alerta então vale a pena esse cara aqui a lista de adjacência tá? beleza dois detalhes que a gente chama que a gente destine um grafo espaço um grafo denso então certamente quando o meu cara é denso tem uma lista de adjacência quanto a matriz de adjacência você vai guardar a mesma quantidade de 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 então certamente esse grafo é muito denso você já sabe que vai perder tempo com a matriz então as vezes a lista não seja muito útil mas aí e o espaço você sabe que sua sua quantidade de adjacência é pequena então de fato você vai ganhar espaço você vai ganhar usando a lista de adjacência tá? mas óbvio isso tudo depende muito da aplicação as vezes você quer fazer uma coisa muito rápida usa uma matriz uma coisa simples alguns testes alguns é muito comum também por exemplo você está querendo provar um resultado aí você não sabe muito pra onde ir você faz alguns testes computacionais pra ver se você consegue ter algum insight sobre a prova pra casos pequenos e particulares né então você usa uma matriz adjacência e vai testando todos os casos então né depende muito do seu objetivo né mas é bom ter isso em mente e pra gente finalizar essa parte de representação é importante observar que existem outras formas tá? então aqui por exemplo matriz de incidência onde eu tenho os vértices pela quantidade de possíveis de como é? desculpa possíveis arestas ou mesmo a lista de incidência que aí você faz mesmo esquema só que você faz só para essa aresta mas tá matriz de incidência é usual também e como a gente está falando de às vezes né você quer colocar alguns parâmetros nos vértices nas arestas então aqui eu falei do vértice mas isso também pode ser para a aresta você vai ter que ter algum cuidado diferente mas nele você pode guardar cores distância quem é o pai dentro de um certo critério que é um filho e outras coisas né a gente sabe que essas informações são bastante úteis tá então a gente vai apresentar dois algoritmos super simples tá e são dois algoritmos para fazer uma varredura no seu grafo são uso dos estratégias a gente vai ver busca em largura e busca em profundidade e busca em largura porque busca em dfs quer dizer é a sigla de nome inglês tá então o que que significa em uma busca largura busca largura pelo nome quer dizer que a gente vai primeiro abrir o máximo né então a gente vai funcionar como ondas né então o que que significa como ondas eu tenho um vértice que eu começo a partir dele eu olho para todos os vizinhos dele tá então analiso esses vértices aqui na primeira rodada depois eu analiso os vizinhos desse óbvio que isso pode assim mas aí quando isso acontece tem que tratar no algoritmo né então mas a ideia é que por ondas é porque ele vai aumentando a distância a partir de um vértice fonte né que a gente tá chamando de vértice s tá bom ele usa ele usa na implementação dele uma fila auxiliar porque com a fila é lembrando que a fila o primeiro que se coloca é o primeiro que se sai mas então quando eu colocar esse cara é então eu coloquei ele aqui vai ter algum exemplo mais lentinho mas aqui eu coloquei a b c d e então vai ter na minha fila a b c d e vamos supor que aqui tem um g então vai ter um g aqui e a fila te permite que você analise a você olhou os caras então você vai primeiro analisar os caras que você olhou primeiro né então por isso que é forma de onda então depois ah beleza você viu pro a analisou alguma coisa então quando você inserir os caras daqui você vai inserir no final da fila então por isso que vai te dar uma ordem dessas desses caras aqui primeiro primeiro eu vou ter que visitar todos esses depois eu vou ter que visitar todos os vizinhos por causa dessa organização de fila tá isso como é implementado uma fila isso não importa mas essa ideia de fila é interessante que esteja claro tá então ele utiliza uma fila auxiliar e por simplicidade a gente vai imaginar que o algoritmo que a gente vai mostrar o grafo é conexo tá porque porque se ele é desconexo você vai chegar no momento que ele vai ter varreiro só um pedaço dele então você vai ter basicamente que executar ele para um outro pedaço né para outro componente de conexo então para não ficar muito cheio de casos então a gente só supõe que eles são conexos tá bom como eu disse a gente vai usar alguns parâmetros de vertex então cada vertex vai ter uma cor referente a visita a gente vai representar com esse v ponto então vértice v ponto cor significa a cor dele tá então ele vai ser branco se não foi descoberto ainda ele vai ser cinza se você já descobriu ou seja então se eu tenho um cara aqui e eu tenho essa estrutura aqui por exemplo então a partir do momento que eu estou nesse vértice eu vou inserir esses dois na fila então esses dois já foram descobertos mas quando eu terminar de analisar esse cara eu vou começar a analisar esse cara aqui então ele vai estar da cor cinza esses dois então ele sabe que esse vizinho aqui já foi descoberto ou seja ele já está na fila e por fim vai ser preto quando for finalizado então você pode observar que esse cara aqui como eu falei isso serve pra que? pra um algoritmo saber quando se um vértice que existe um texto já foi analisado ou não tá bom? tem esses vpai mas isso eu vou é só pra só pra gente ter o mesmo algoritmo do livro mas basicamente se você quiser saber então imagina que eu fiz o percurso ABCD e aí você iria guardar essa ordem aqui no onde essa seta significa o pai você está apontando pro cara que foi na sua ordem tá bom? isso vai te dar uma arvorezinha que serve pra você fazer algumas operações depois e ver a distância observe que como eu estou fazendo em onda eu sei que os caras dessa primeira onda vão estar à distância 1 esses caras aqui embaixo vão estar à distância 2 e assim por diante tá bom? isso é uma forma de a gente computar a distância óbvio que um grafo onde não tem peso nas arestas né às vezes você quer você bota um peso na arestas então se você quer um computar a distância esse algoritmo não vai funcionar então aqui a gente vai ter uma simulação do livro do CLRS a gente vai colocar a referência no final peguei uma foto de lá e observa que A, B, C, D então a gente começa esse vértice fonte né que é o S então ele coloca esse S na fila lembra que a fila sempre sai assim e aí quando você está analisando o S você vai descobrir o R o vértice R e o vértice W tá então você vai colocar você sabe que a distância de S para S para ele mesmo é zero então você vai colocar só um na distância desses caras e colocar eles na fila dessa forma e setar a cor dele como cinza tá então ah eu coloco o R ou o W tanto faz ele colocou o W primeiro então tá ok agora ele vai pegar o W e aí outra coisa né quando ele colocou ele terminou de analisar o S né então observe que o S ficou preto agora ele vai pegar o W fazer a mesma coisa vai pegar o W os caras que são vizinhos deles que não estão descobertos nem finalizados ou seja o S é vizinho mas já está finalizado porque está preto então vizinho deles fica em branco ainda era exatamente o T e o X tá então ele vai colocar como cinza atualizar a distância porque ele sabe que a distância pra S ah lembrando que a distância ele guarda a distância do vértice inicial né do vértice fonte e aí se vocês observarem ele vai pintar os caras de cinza e aí vai adicionar a distância como 2 e colocar eles na fila quando coloca eles na fila observa que ele fica assim só que a gente comentou quem é a estrutura de fila o primeiro que você insere é o primeiro que sai né então isso me dá uma ordem que ele garante que esse R e o W que foi inserido primeiro eu tenho eu vou agora analisar o R tá então eu vou analisar o R esse R vai adicionar o V na minha fila vai finalizar o R e vai ficar a fila dessa forma tá então agora ele vai depois pro T fazer essa mesma estrutura até o final até que chegar no momento onde não tem ninguém na fila ou seja ela tá vazia e todos os vértices tem que tá preto tá esse é o algoritmo tá se você entendeu o exemplo não vai ser difícil de entender o algoritmo mas essa primeira parte que se você observar aqui a gente tá inicializando o cara deixando todo mundo branco fazendo o pai não apontar pra ninguém e aqui eu acho que ele não tá claro qual é a setinha do pai mas a gente não fez o que eu faço tá então ele tá usando essa condição enfileira é a desenfileira pra poder verificar se pra poder enfileirar e desenfileirar tá aqui ele vai citar todo mundo como branco esse parâmetro pai que eu vou deixar pra lá e botar todo mundo infinito tá uma observação é que esse algoritmo ele é implementado usando uma lista de adjacência tá aqui embaixo você quando você acessa sim você tá acessando a lista adjacência do rei ah o que que pertence óbvio que isso aqui teria que ser um outro algoritmo pra verificar se ele tá lá dentro né mas enfim a gente não vai entrar nesse detalhe de implementação tá é análise do algoritmo eu vou fazer uma análise rápida como eu falei esses primeiros caras aqui eles vão até eles vão resetar todo mundo de 1 a 4 então eu vou ter essa condição o resto é tudo constante e o outro se você observar a parte mais custosa do algoritmo exatamente a parte que tá dentro desse par aqui né então e aí esses caras aqui basicamente são é feito constante então o par é o que vai determinar como eu tenho pra cada y na lista adjacência então eu tô olhando toda a lista adjacência de todos os vértices né então vou passar todas as todos os vértices que vão ser visitados uma vez então vou olhar todas as a lista adjacência dele por causa da fila então eu tenho eu vou passar para todos os caras então o meu tempo de execução vai ser V mais R né quem não tiver entendido isso a gente pode deixar com um pouco mais de cuidado mas o fato é que não é bem o nosso foco analisar esse algoritmo mas tá tendo a análise pra quem quiser entender tá aí eu tenho duas perguntinhas o que é que acontece se usar uma lista de adiacência a matriz de adiacência desse cara tá então fica aí a pergunta e e se não ficou conexo como é que a gente adapta ele né basicamente vai ter que verificar se eu passei por todo mundo né como é que eu posso verificar se eu passei por todo mundo basta olhar pra cor né se todo mundo tiver preto é porque eu passei por todo mundo beleza então o busca em profundidade é o segundo algoritmo que a gente vai ver ele faz ele tem uma estratégia um pouco diferente mas também é varrer todo o grafo só que em vez de ele fazer por onda ele vai fazer o seguinte eu vou até onde eu posso ir e o que que significa isso então eu começo novamente de um vértice desse vértice vamos supor que eu vim pra cá desse vértice vamos supor que eu vim pra cá desse vértice eu supor que eu vim pra cá então daqui não tem mais pra onde ir então acabei esse cara aí voltei pra cá né eu volto pra esse cara desse cara agora quem é querendo eu visitei esse maluco aqui então vim pra cá vim pra cá daqui não tem mais pra onde ir porque esses dois caras já foram visitados então finalizei esse cara esse cara aqui finalizei 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 aqui agora eu comprei esse outro tá então ele funciona você vai caminhando até onde dar e quando não der mais você vai voltando e quem é que ajuda com isso né é uma pilha né por quê porque a pilha ela tem aquela estrutura de o primeiro que entra é o último que sai então se eu tô analisando tá aqui agora se eu tô se eu comecei com esse cara se eu comecei no S e agora o que é que eu fiz eu adicionei esse cara na pilha então ele tá aqui embaixo beleza agora então eu vou pegar ele e remover a pilha e aí eu vou colocar o próximo dele tá então e aí o que é que vai te ajudar os casos que forem terminando eu vou removendo a pilha então a pilha vai te permitir que quando você chegar bem aqui você tenha dentro da sua pilha esse cara aqui tá vamos pra ver como é que funciona o algoritmo é nesse algoritmo ele tem um tempo ele guarda um tempo mas os parâmetros são bem parecidos tá então cada verso guarda a cor que é o estado branco não descoberto cis é descoberto mas não é analisado e preto finalizado o par é a mesma coisa e o fim é só pra você dizer qual foi o momento que ele finalizou tá então aqui a gente tem novamente um exemplo esses tempos aqui dentro é o tempo de descoberta e tal mas eu não quero analisar isso tá bom então e aqui é um gráfico direcionado né mas eu vou deixar funcionar pra qualquer um dos casos então o que é o começo ele tá começando de U e aí U eu tô descobrindo esse cara aqui o V então eu adicionei V na minha pilha e o meu então vou botar aqui assim ó minha pilha tem U agora tem V porque eu descobri o V e aí o V vai ter o Y e o Y vai me dar o X que vai me dar cadê o X o X aqui eu não consigo ir mais pra ninguém né porque o X já tá descoberto então eu desenfilho o X e agora eu tô no Y novamente voltei no V voltei no U tá esse é um caso do cara que não é conexo né porque a gente tá falando de gráfico direcionado então isso é fortemente conecto então o conceito fortemente conexo então esse cara não é fortemente conecto porque não existe por exemplo caminhão entre U e Z e aqui novamente então fiz essa análise toda então é esse momento que eu vou desempilhando os caras eu vou marcando tudo de preto depois que eu cheguei bem aqui que é o nosso caso que eu marquei todo mundo de preto até aqui então eu começo de um outro cara e assim sucessivamente bom ficou feio aqui né bom aqui a estratégia é a mesma tá então só que aqui tem uma pilha eu vou ter que resetar todo mundo vou ter que fazer um tempo que eu define bom valorável porque às vezes o pessoal define como um algoritmo recursivo tá aqui é a análise a análise é bem parecida com o outro porque você vai basear na pilha então quando você repassar todo mundo você vai ver que uma forma intuitiva de você pensar é que você vai visitar os caras todos os caras e todas as avestras né e isso me dá um tempo de ver mais tá ah e outra coisa a gente disse que é linear no tamanho de G porque é basicamente todas as informações de G e aí tem algumas aplicações que eu coloco quem tiver interesse aí quem tiver interesse é legal implementar esse algoritmo e como é que você usa esses dois caras pra fazer um pra verificar se um gráfico é conecto pra verificar se um gráfico é de partido lembrando que um gráfico é de partido como a gente já viu é um gráfico que não tem ciclo ímpar então como é que você poderia verificar se um cara tem ciclo ímpar ou não tá bom então tem alguns outros algoritmos básicos que a gente não vai apresentar que é um algoritmo de um componente fortemente conexa se então um componente fortemente conexa vocês podem ter observado aqui essas duas essa componente é fortemente conexa porque todo mundo chega em todo mundo né é isso eu chego em x chego em opa não é desculpa é essa daqui é a fortemente conexa essas são as componentes fortemente conexa opa porque esses três todo mundo chega consigo chegar a todo mundo mas eu não consigo chegar nesse caso nesse caso então tem um algoritmo que determina isso vou dar mais detalhe tem outro algoritmo que a gente pode ter interessado é caminho mínimo né quer saber qual o melhor caminho entre um vértice e outro sei lá pra que eu quero saber se você tem um mapa então você tem caminhos e aí você tem peso nos caminhos você pode ter peso nos caminhos e aí você cria um algoritmo para gps então aí tem dois famosos que é o algoritmo de Dagsta e de Gammafó o de Dagsta tem algumas restrições que não pode ter não pode ter nominos negativos mas aí a gente não vai dar esses detalhes tá bom a geradora mínima a gente tem algoritmo de Trimbitrúscol são bem bastante famosos e duas coisas que eu queria comentar que é muito importante mas a gente também não vai entrar muito aqui mas pra gente é importante a corretude tá todo mundo que for fazer o algoritmo ou fazer o trabalho aplicado vai ter que mostrar a prova da corretude a prova da corretude ela é feita de maneira matemática né você vai você vai analisar umas variantes do seu algoritmo você vai procurar saber quais são o que é que acontece em cada momento do seu algoritmo e aí você garante que em cada momento você vai ter certos comportamentos e assim você mostra a corretude tá outro é a análise de algoritmo que é um pouco para esse que a gente fez que é a velocidade dele então dependendo da sua aplicação você vai ter que fazer análise de complexidade né óbvio que alguns problemas nem tem tempo para nomear então a gente não tem tempo não desculpa não está na classe P na classe NP então a gente não sabe ainda se essas coisas são iguais distintas mas a gente vai se divertir um pouco com isso tá bom é e agora então eu tenho novamente tem bastante exercício para quem quiser fazer tá não deixem de implementar mas o que eu quero falar então esse o livro do CLRS é exatamente CLRS o que eu vou mostrar ele é uma bíblia de algorísticos vamos dizer assim ele tem o capítulo 5 não sei é eu não sei mas é capítulo 5 7 6 desculpa que é só sobre algoritmos em graça tá então tem muita coisa lá se não tiver interesse e eu coloquei esses 3 sites aqui porque eu vou mostrar para eles não tem 3 sites bastante interessante tá bom eu vou começar com o visual algo que é esse então você já olha aqui mais bonitinho né mas por exemplo a viradora mínima aqui você tem opção de inglês ou português então a viradora mínima e aí ele te dá informações bastante informação se vocês visualizarem aqui aí você pode desenhar o gráfico você pode pegar gráficos como exemplo e aí você tem Kruskal e Prim os dois algoritmos e aí você por exemplo bota o Kruskal ele vai executar o algoritmo de Kruskal tá aqui ele vai te nesse nesse canto inferior direito ele te dá o algoritmo tá então ele tá te dando o algoritmo você pode ir passando também por essa linha de tempo aqui ele te dá o algoritmo ele vai te dizendo o que é que tá acontecendo cada vez o que é que tá acontecendo até chegar ao fim dele ah eu quero o Prim agora então eu vou pra cá o Prim eu tenho uma fonte então opa opa então esse aí desse aqui e aí tem esse Ah eu quero desenhar o grafo não tem problema tá essa plataforma já é bem legal tá então e aí você tem vocês tem outros algoritmos tá então aqui por exemplo percorrer o grafo você tem o DFS e o DFS né que é o lugar do uso de possibilidade tem uns outros algoritmos aqui você tem algoritmos de fluxo em rede tem algoritmos de caminho mínimo você tem de aparelhamento que a gente não viu isso mas tem vários algoritmos tá então são coisas bastante interessantes nesse site aqui são bem gráficos então se você tem tá com dúvida você pode dar um exemplo e pedir pra ele simular pra você tá então esse visual algo aí tem um geeks.com.kicks que é esse site na verdade ele é um site muito mais amplo mas ele tem uma seção só de grafos e aí é muita coisa que ele tem aqui impressionante tá então ele tem os algoritmos e aí ele vai te mostrar várias aplicações vai fazer as análises vai discutir a representação na crise vai ter código em ser tá então aí você tem só de busca de profundidade e o agulha ele tem 51 tópicos de discutir tá então aí tem ciclos em grafos ordenação topológica árvore geradora mínima backtracking caminho mínimo conectividade não depende de coisa do curso máximo STL tá então tenho várias outras questões aqui tá então esse é o geeksforgeeks tem muita coisa aqui tá então quando vocês forem fazer se alguém tiver interesse em algoritmo trabalho aplicado então aqui você já tem meio caminho andado pelo menos as coisas mais básicas né você não precisa reinventar a roda focação muito importante pra você tá e por último tem as notas de aula do professor Paulo Féls Loff que eu já comentei nesse site dele que é o algoritmo dos paragrafos ele é baseado no livro do sidwick então tem várias coisas legais conceitos básicos isso aqui tudo focado em algoritmos né então vocês podem ver quando é que são cortes, coloração aparelhamento custo, árvore blá 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 aqui se você entrar por exemplo floresta floresta elemento árvore geradora é o instrumento algoritmo de print aqui ele vai destrinchar todo o algoritmo tem alguns exercícios tem algumas implementações tem alguns detalhes de como fazer a implementação melhor então tem muita coisa aqui tem bastante coisa nesse site também tá então esses três são bastante interessantes tá esses três referências e o livro do Corning tem um laser são rivestem é é a bíblia tem tudo isso também lá só que às vezes é muito verborrado se você pegar um livro e tem uma carrada de de página pra ler tá então acho que por hoje é só espero que vocês tenham entendido eu tentei ser bem breve pra deixar o pessoal que gosta de implementação feliz e o pessoal de batmachina ficar completamente boiando tá bom é no mais é isso então eu juro que ainda vou cortando o cabelo beleza mas valeu tchau se inscreve assina o sininho uuuu